Eu gostaria, em nome do Botafogo, de enaltecer o grande jogo de hoje, enaltecer o comprometimento, enaltecer a entrega de todos os atletas, todos os membros do staff, a nossa comissão técnica. Isso é motivo de orgulho para cada botafoguense, orgulho para nós profissionais. Num jogo que talvez tenha acontecido, uma das coisas mais lamentáveis que nós já passamos, por uma arbitragem despreparada, que conseguiu acabar com o jogo em três minutos, num despreparo total de conduta, num despreparo técnico, em que nós lamentamos demais. Isso é um dos absurdos que não podem acontecer e que a gente espera que não se repita nem com o Botafogo, nem com nenhum outro clube, porque a gente investe muito nosso tempo, nossa dedicação. Os clubes investem para ter um espetáculo de qualidade, para ter jogos bons. E o futebol precisa de profissionais preparados. E é uma pena o que aconteceu hoje aqui no Beira Rio. O Botafogo vai tomar as medidas cabíveis junto à CBF, à comissão de arbitragem, porque a gente realmente espera que isso não ocorra mais nem conosco, nem com nenhum clube. O que nós prevenciamos aqui foi uma vergonha, foi total despreparo. E independente de quem fez, quem deixou de fazer as ações, o jogo teve consequências no final de uma falta absurda de controle e que levou a outras cenas lamentáveis. Nós também nos desculpamos por o espetáculo acabar dessa forma. Eu acho que as pessoas têm que ser, têm que refletir na conduta e na atuação que pode causar esse tipo de comportamento. Então, a gente agradece aos nossos atletas, mais uma vez, à nossa comissão técnica, pela grande vitória. E lamentamos profundamente esse despreparo que foi a arbitragem de hoje. Muito bom, né? Bom, deixe-lhe. Para a última vitória, é difícil não falar desse jogo e não falar da arbitragem. É complicado não entrar nesse assunto. Queria saber a tua visão também em relação ao que aconteceu no jogo de hoje. Boa noite. O nosso diretor-geral, o Sr. André Mazzucco, falou tudo. Já se pronunciou em novo no clube. Acho que não há nada mais acrescentado da minha parte, se não dizer que foi dos dias mais complexos da minha carreira de treinador. Houve um primeiro golo em que há um penalti, na minha opinião, inexistente. E há uma expulsão inexistente. E há um segundo golo que, na minha opinião, é um canto a nosso favor. E transformou, tanto a nossa favor, numa saída de baliza através do guarda-rede do guarda-rede internacional, que acaba no segundo golo do Ica. Acho que a arbitragem deverá ser sempre um agente pacificador do jogo, e não um agente potenciador de tudo aquilo que mal pode estar no jogo. E acho que houve aqui uma confusão de critérios e muito penalizadores para a nossa equipe. Em 25 anos de carreira, de treinador, é um lance que... Recordo-me bem o que toda a imprensa disse quando foi no Atlético Goianense. Quando o jogador tirou a bola com a cabeça e a bola lhe bateu no braço, toda a imprensa disse, e a arbitragem disse, que o lance não era para penalti, porque depois dela viva a cabeça. E ali veio do peito e tocou, acho que no cotovelo. Não mudou a trajetória de bola, não mudou nada. Não houve ali qualquer intenção. Há arbitragem também em penalti, e nós ali ficámos incrédulos com uma expulsão. Acabando aí com um jogo que deveria ser para a gente e para equipas de uma grande união, porque se não fosse o compromisso que a equipa tinha, eu disse na última conferência que era uma equipa de muito compromisso, que era muito honesta e muito diga. E estava revoltado com algumas coisas que um colega vosso tinha dito, um senhor que falou outra vez, não interessa, nem quero pronunciar o nome dele, que disse que era uma equipa sem compromisso, tentou instabilizar todo o grupo de trabalho de Botafogo, mas a equipa deu uma boa resposta. E ele agora deveria retratar-se e fazer uma parágrafa diferente. Mesmo que no futuro não ganhemos mais nenhum jogo no campeonato, devia retratar-se porque nós na vida não devemos dizer as coisas em função dos resultados, se ganhamos ou se perdemos, ou se não. Devemos falar em função da nossa consciência. Eu hoje falei outra situação que Inís explicava. Normalmente os árbitros vão junto dos jogadores, dá-lhes os cartões amarelos, chamam os jogadores para lhes dar um cartão amarelo, um cartão vermelho, aproximam-se. Estranhei muito, havia 30 metros de mim ter um expulso do jogo, e ter mostrado o cartão vermelho, não permiti-me uma simples palavra para comigo, e o porquê da minha expulsão. Até agora não percebi qual foi o porquê da minha expulsão. Mas pronto, seguimos.